Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um homem de 47 anos foi preso na sexta-feira em Dom Feliciano por suspeita de estuprar e engravidar a enteada de apenas 12 anos. A prisão do indivíduo ocorreu após mandato de prisão preventiva. Com a intuito de preservar a identidade da vítima, a polícia não divulgou o nome do acusado. Após ser preso, o homem foi levado à delegacia de Camacuã, onde foi realizado o registro da ocorrência e, posteriormente, conduzido ao presídio estadual de Camacuã, onde permanecerá à disposição da justiça.